Boa noite, meu nome é Caroline Muninsilva, sou graduanda de filosofia pela Unirio e bolsista ICDPQ. Minha orientadora é professora doutora Valéria Cristina Lopes Vilk, pertencente ao Departamento de Filosofia. O título de nossa pesquisa é o Reflexo do Imaginário nos Videojogos, sobre a representação feminina. Atentando que anteriormente na pesquisa fez ser evidente que os jogos eletrônicos podem veicular ideias, valores, modos de vida, foi percebido que eles propiciam diferentes níveis e tipos de discussões, como, por exemplo, as que estão envolvidas na representatividade feminina. Quando se considera a realidade material, onde mulheres têm baixa representatividade na política e uma menor participação pública, vale refletir que tipo de representação, então, está sendo capturada e demonstrada pelo imaginário dos games. A constatação da baixa participação e representatividade feminina induziu a necessidade de averiguar como ocorre a representação da mulher nos jogos eletrônicos. A investigação realizada apontou para a generalização da retratação objetificada da figura feminina. Lara Croft em Tomb Raider foi fundamental para fomentar essas questões. A série de jogos eletrônicos Tomb Raider teve seu primeiro jogo lançado em 1996, acumulando 11 jogos canônicos, contando com o seu último, lançado em 2018. Em sua narrativa, a protagonista Lara Croft, em princípio, continua os estudos arqueológicos do seu pai, recuperando artigos étnicos-culturais supostamente mágicos e impedindo que outros façam uso deles. Sua popularidade, entretanto, deveu-se à sua aparência e sensualidade. As atualizações das condições tecnológicas possibilitaram investidas complexas na modelagem da protagonista no decorrer da série. E assim, vista principalmente como objeto sexual, o que se notou é que existe um reforço no que seria o lugar da mulher no imaginário do jogo. Um objeto que, quando acessa um espaço, cabe-lhe o papel de ser apenas um apelo visual do ambiente. Portanto, resumida a uma figura unidimensional. Essa série de jogos eletrônicos e a icônica protagonista não trazem à reflexão a desigualdade presente, apesar das diversas ideias propostas de que seu protagonismo seria de empoderamento. É flagrante que há o excesso de protótipos unidimensionais normativos e que regulam o que seria a figura feminina, relacionada ao conceito de gênero, que é evidentemente padronizado e consequentemente hegemônico. Essa imagem não está, contudo, muito distante do imaginário presente nos jogos mais populares. Fato que demonstra como o papel hegemônico consagrado à mulher ainda está acorrentado a expectativas associadas aos padrões sociais e estéticos. O gênero se relaciona ao desempenho de identidades e ideais que constituem os papéis masculino, feminino ou traços neutros. E atribuímos ao gênero aos comportamentos externos e também às ideias internas sobre nós mesmos. De modo consequente, aprofundando nos estudos sobre as origens dos papéis de gênero, se faz visível que a binariedade originou-se da organização e divisão sexual do trabalho. Entretanto, teve consequências no processo de colonização e acumulação de riquezas de uma sociedade, observado na obra de Silva Federici, que esses mesmos papéis de gênero usados na organização laboral e da diferenciação de classes tornou-se ferramenta de exploração, juntamente com o conceito de raça, principalmente em países como o Brasil, notadamente marcado pela escravização de povos indígenas originários e da população negra capturada no continente da África. De outra forma, a ideia do que seria gênero passou a ser expectativa não só dentro do núcleo social para a organização, mas uma expectativa que funciona no controle e administração do Estado. De maneira semelhante, observada na pesquisa de Gerda Lerner sobre a criação do patriarcado, isso é, no sistema social baseado em uma cultura, estrutura e relações que favorecem os homens, em especial o homem branco, cisgênero e heterossexual, foi notado através das leis mesopotônicas comuns e dos códigos de Hammurabi, que abre aspas, o poder do rei era garantido por homens dependentes dele e que lhe eram subservientes, da mesma maneira que a família desses homens eram dependentes deles e lhes era subservientes, o Estado arcaico foi moldado e desenvolvido na forma do patriarcado. Assim, a hierarquia e o privilégio de classe eram orgânicos ao funcionamento do Estado. Fecha aspas. Isso, pois, ao tratar da narrativa de exploração e desigualdade, o enredo do game eletrônico Town of Light apresenta uma mecânica investigativa que torna essas temáticas visíveis. Town of Light, lançado em 2016, é um jogo de terror psicológico e aventura que é focado na exploração de um hospital psiquiátrico na França, onde a protagonista feminina Renée, aos seus 16 anos, foi entregue à instituição, abre aspas, por ser um perigo para si e para os outros, impossível de causar um escândalo público. Fecha aspas. Baseada em lugares e eventos reais, a trama intensa conta o que aconteceu com a paciente até sua lobotomização, que foi realizada próximos aos seus 30 anos de idade. Durante o enredo, é possível observar, nas investigações que o jogo estimula a traçar, os diversos traumas e injustiças que a personagem sofreu, desde o motivo pelo qual ela foi internada no hospício, sofrerá abusos sexuais de patriarcas e, para impedir a denúncia desse e outros maus tratos, foi elaborada a tática de dissimulação do crime e silenciamento da vítima, que resultou, enfim, na sua exclusão quando colocada na instituição psiquiátrica, pois não seria ouvida nem validada em quaisquer narrativas possíveis de se delatar, até o momento que se ocorreu a operação neurocirúrgica devido ao adoecimento das faculdades mentais de Renée, consequente dos traumas. A abordagem da trama, para além de ser um entretenimento investigativo, dispõe de um caráter denunciativo quanto aos modos de silenciamento que teria sofrido, que não são exclusivos ao protagonista, e demonstra as condições precárias da instituição em questão. Esse quadro se assemelha ao de pacientes mulheres descrito na pesquisa de mestrado de Magali Gouveia Engel, intitulado Meretrizes e Doutores, Saber Médico e Prostituição no Rio de Janeiro, 1840 a 1890. A autora salientou a tática impregnada no sistema que age para legitimar a subjugação da mulher em razão de a silenciar em função do controle, controlar seus corpos, sua reprodução sexual e sua sexualidade. Esse interesse de controle advém do ideal da hegemonia de sustentar a acumulação e manutenção do poder, sendo seus pilares a padronização, acumulação e o patriarcalismo, isso é, o formato do qual vai se padronizar socialmente. Na medida em que é padronizado e ordenado o modo de reprodução do trabalho, da sociabilidade e até mesmo da padronização de um núcleo familiar, é estruturada assim a soberania de um padrão de vida e de toda a vivência de um indivíduo e sua relação com a comunidade. O que interessou foi questionar a quem, desse modo, logra a falta de representação de outras narrativas sobre as mulheres e as quais são divergentes daquelas decorrentes da heteronormatividade patriarcal, que estabelece hegemonicamente as expectativas do que vem a ser mulher. Logo, se o discurso hegemônico reconhece que Lara Croft, notadamente reconhecida pelo seu apelo sexual, é representativa de algum empoderamento no imaginário dos jogos eletrônicos, é dubitável se e quando o empoderamento representado por essa personagem atua de modo impotente na realidade material. O empoderamento foi um conceito gestado na época de 1970 como resposta às desigualdades civis causadas pelo racismo sistêmico e significa o processo por meio do qual as pessoas adquirem uma compreensão cada vez maior e mais eficiente das condições socioculturais e políticas que incidem e moldam suas vidas, para além das limitações sociais básicas e da extensão e de sua capacidade de alternar de maneira lúcida essas condições. Com esse elemento fundamental, o jogo Dandara se faz exemplar. A personagem principal do jogo mineiro, Dandara, é baseada na guerreira negra Dandara dos Palmares, escrava fugitiva esposa dos zumbis dos palmares, que lutou contra o sistema escravista. A proposta do jogo não se baseia no que Dandara fez na vida real, utiliza-se entretanto de sua aura imaginária de seu mito. Pois o jogo se esforça para tornar manifesta a importância da evocação histórica e da resistência ao controle autoritário e hegemônico, na medida em que caminha para o desenvolvimento do enredo em busca do equilíbrio. Logo, ao se tornar consciente das condições materiais históricas, isso pode incidir numa ampliação de recursos que permitam ter voz, influência e capacidade de ação e decisão. Portanto, a busca da liberdade, notadamente nos temas que afetam suas vidas, em diferentes esferas, de maneira formal ou informal. A padronização e homogeneização das esferas da vida se mostra inimiga da liberdade, pois reduz a compreensão de alternativas de se viver, de produção e reprodução do ser. Assim, os jogos, os filmes e qualquer outro bem cultural são produções e ferramentas do contexto de produção da própria cultura. Esse cenário histórico-social é marcado pelo imaginário social estruturado sobre o patriarcalismo, que institui o binarismo de gênero e as hierarquias entre homens e mulheres, considerando-se as interseções de raça e de classe. A isso se somam as considerações de perspectivas críticas que consideram que quem possui os meios de produções midiáticos tem o poder de impactar culturamente aqueles que consomem os produtos culturais. Nesse último ano, foram selecionados os jogos eletrônicos e foram realizados, a partir das suas narrativas, a análise considerando a representatividade da mulher como protagonista. Percebeu-se que as narrativas seguem a perspectiva hegemônica, notadamente patriarcal e binária, que estabelecem determinados papéis sociais e estereótipos. O empoderamento, como percebido, inclina a uma educação virtuosa e na desconstrução de ideais hegemônicos. Essa interlocução filosófica traz diferentes maneiras de provocar debates.